Então galera, vamos de personalização e para o vídeo de hoje temos aqui, nada mais nada menos, sem exagero galera, uma das melhores personalizações que eu já trouxe aqui para o canal. Galera, tá show de bola, pacote de ícones, all paper, widget, central de controle e de notificações do jeitinho que a gente curte aqui no canal. Todos os temas que nós vamos utilizar aqui estão disponíveis diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo em MTZ. Então serve para todo mundo, linha Poco, linha Redmi, linha MI, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Primeiro eu vou fazer um review aqui como sempre, mostrar para vocês as características aqui de cada tema e tudo mais, a personalização e no finalzinho do vídeo eu mostro aí como que a gente faz para baixar e aplicar os temas no nosso Xiaomi. Bom galera, vamos iniciar aqui o nosso review e não poderia ser diferente, a começar no nosso widget aqui da tela inicial que chama bastante atenção. E esse aqui galera, é o tipo de widget que mais me agrada, por quê? Temos aqui várias informações em um widget só, né? Teremos que utilizar aqui três widgets, né? Para obter aqui todas essas informações que apenas esse widget aqui já traz para a gente. Como vocês estão vendo, temos aqui a hora, o dia, o mês, a data e ainda temos aqui informações de temperatura, né? E a depender de onde a gente clicar aqui galera, por exemplo, vamos clicar aqui na hora, somos imediatamente redirecionados aqui para o aplicativo de relógio. Clicou aqui na temperatura, aplicativo de clima, né? Clicou aqui ó, na data e tudo mais, calendário. Então é um widget inteligente e poupa espaço aqui na tela inicial, a gente não precisa poluir, né? A tela inicial com vários widgets. Então é o que mais me agrada e ele é bem elegante aí, tá show de bola. Galera, esse widget aqui, ele é ideal para se utilizar com o layout 4x6, que é o layout que a gente tem por padrão aqui na Poco Lausche. Eu estou utilizando aqui o Poco F4, bem sujo, né? Diga-se de passagem. Mas ele fica legal galera, com o layout 4x6. Se vocês utilizarem aí com o layout 4x7, as informações vão ficar amontoadas aqui, né? Como a parte da cidade e essas nuvens aqui acabam ficando não muito legal. Mas dá para utilizar também com 4x7, mas quem é muito minimalista aí não vai curtir muito não. Outra coisa muito importante ó, notem que se eu colocasse aqui ó, o ícone de algum aplicativo, iria ficar estranho. Porque aqui a proximidade entre um e outro, né? O espaço aqui é um tamanho e aqui já é outro tamanho. Então o que é que eu fiz? A personalização ela não pode ser feita aleatória, né? Ir jogando o ícone, o widget. Não, não é bem assim que funciona galera. Então eu coloquei esse widget aqui ó, na parte de cima aqui é menorzinho. E ele mantém mais ou menos aí a mesma distância, né? Para a parte de cima e para a parte de baixo, deixando a personalização bem mais harmônica. Então fiquem atentos a isso quando vocês forem montar aqui a personalização, tá? Pacote de ícones galera, me ouso a dizer que a única coisa que faltou aqui para deixar esse pacote de ícones perfeito, 100% são as animações. Mas fora isso, tá lindão como vocês estão vendo, olha só. Vou passar aqui bem devagar por ordem aqui ó, das cores para vocês verem. Mano, tá show de bola esse pacote de ícones. Bem elegante como eu falei. Se tivesse animação aqui, era 10 de 10, mas isso não impede de a gente utilizar, né? O pacote de ícones muito bonito. Essa galeria aqui, para mim, chamou a atenção, roubou a atenção aqui do pacote de ícones. E tá lindão galera, muito bonito mesmo. Não tem nenhuma crítica a ser feita. Só salientar mesmo que se tivesse as animações aqui ó, seria 10 de 10. E muda também aqui ó, o discador, o contatos, o mensagens, que é algo que vocês buscam aí sempre, né? Nos pacotes de ícones. Esse aqui tá show de bola, 9 de 10. Show demais. Central de controle e de notificações. Vamos lá. Olha só o que nós temos aqui galera. Do jeitinho que vocês curtem aqui no canal. Blanzinho, show de bola aqui nos painéis de volume, de intensidade de brilho. Temos aqui o ícone da bateria também diferente. Show demais galera, show demais. Redondozinho aí para quem curte mais no estilo redondo. Aqui tá no modo escuro, né? Vamos aqui para a nossa central de notificações. Olha só. Blanzinho top que nós temos aqui, mano. Tá, show de bola. Essa central de controle e de notificações. Vamos colocar aqui no modo claro. Olha só galera. Também um blur bem decente. Temos aqui esse xizinho aqui também. Mano, tá show demais. E esse tema aqui galera, não tem aquele bug aí de quando chegam as notificações. Não dá para ler. Não. Dá para ler tudinho aqui, tanto no modo claro como no modo escuro. Vocês podem utilizar aí sem problema nenhum. E o nosso wallpaper, né? Com o Blanzinho aí também. Principalmente para a galera que tem dispositivo da linha Poco. Utilizem sempre a wallpaper que tenha o blur, né? Eu utilizo esse aplicativo aqui, ó galera. Já deixei a dica aqui para vocês. Point Blanz. Para colocar o Blanz nos allpapers, tá? E é uma dica show de bola para a gente que utiliza Poco Lauscha e não tem o Blanz nas pastas como tem na Milauscha, né? Então dá esse aspecto aqui, ó. Show de bola. Sem muita enrolação, vamos aqui partir para o que de fato interessa. Que é baixar e aplicar os temas. Galera, vocês vão vir aqui na aba de pesquisa, né? E vão baixar esses três temas aqui, ó. Eu já estou com eles baixados aqui. A central de controle é esse EG Dark V2, certo? O pacote de ícones, galera, é exatamente esse aqui, ó. O Long V1. O nome dos temas estarão passando aqui no rodapé. E o widget, galera, é esse aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. BWR14. Então vocês vão baixar esses três temas. Obviamente que vocês não são obrigados aí a utilizarem os três temas. Vocês podem utilizar somente o que vocês gostaram. Só a central, só o pacote de ícones, só o widget, só o wallpaper. Fica a critério de cada um. Vamos montar aqui a nossa personalização. Vamos aqui na parte do usuário. Personalizar tema. Em barra de status, vamos aplicar o EG Dark V2, tá? É só aplicar. Certinho. Vamos aguardar aqui. Pronto. Vamos voltar aqui. Vamos até ícones. E vamos aplicar aqui o Long V1. Aplica aí. Certo? E o widget lá na tela inicial. É só fazer o gestinho da pinça. O widget. E aqui, ó. Localizar o widget, tá, galera? Tá ele aqui. É só arrastar para cá, para a tela inicial. Prontinho. Tá feita aí a personalização. O wallpaper não precisa eu mostrar aqui como que faz para aplicar. É só baixar aí e aplicar diretamente da galeria. Não tem segredo, tá? Então tá aí, galera. Nossa personalização aqui montada. Tá show de bola. Curti demais. Uma das melhores que eu já trouxe aqui para o canal em questão de harmonização. Tá tudo bem combinado aqui. Muito top. E é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos. E até a próxima. Tchau. Tchau.